Alô povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Laurindo Borel, louvando a Senhor, adorando o Senhor, e clamando a Ele assim, ó Hoje eu descobri, que sem o Teu amor, eu morreria, hoje mesmo Então eu vim aqui, trazer os meus pedaços, olha, o que sobrou de mim Eu sei o culpado, outra vez fui Fiz tudo errado O que era lindo se perder Me ajuda outra vez, Senhor Me dá de volta o que é meu Me ajuda, me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixo só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixo só Quero ser melhor que antes Aleluia Adora o Senhor, louvando a Ele Deus, hoje eu descobri Sem Ti, eu não posso viver O que seria de mim Se um dia eu Te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui Tão só Deus, não me deixe estar de mim Me ajuda a ser melhor Deus, não me deixe estar de mim Deus, não me deixe estar de mim